Vai! Toda noite eu Sai a sua procura Toda noite eu E as estrelas lá no céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou Eterrizar É muito Ale Oliveira Né, esse... Chega o Albany com a sede Puta fute vôlei do Ale Eu odeio o verão Opa que eu pariu Odeio o verão Eu gosto do verão Mas eu não gosto das coisas de verão O Daniel falou uma parada pra mim quando a gente chegou Ele falou uma parada que eu dou razão Fala o que você falou Quando você coloca a fantasia é que o projeto já tá no final Porque temático Não era pra ser Não é Sabe o que que é? A gente não tem mais sa... A gente gosta de vim Então toda a parte de pré-produção A gente caga Então vocês falaram Galera vai ser a gravação Mal vai tá de saia Quando eu chego aqui eu falo Ah puta tem nada a ver É verdade Tudo que é temático é chato Natal é chato Natal é chato Natal é legal Especial de natal é chato Porque fica todo mundo fingindo um natal que não é Não é aquele natal Natal é grito É uma mãe que caiu a rabanada tá puta com o pai que traiu É isso que é o natal Agora que a gente pirou é que o Lázaro Ramos assiste o Varanda Gourmet É mesmo? É mesmo Não tem como Juro por Deus Jurei a mentira Tá bom parei Vai no Lázaro Ramos e não fala nada Vai no Lázaro Ramos e posta emojis que você nunca usou Ah é do cara Tem um emoji que eu amo Cara que é uma empanada Se você achar esse emoji de empanada Sabe qual que eu gosto? Qual? Da Ilha de Páscoa Tem um que é a carinha assim Uma pedra Eu tô ligado Coloque emojis aleatórios pro Lázaro Ramos E aí hoje o tema é? Hoje o tema é famosos na praia Chato Parando verão Chato O melhor que a gente fez é das comidas usadas Não bombou O vídeo foi uma merda É sério Fui ver ontem Deu 12 A galera agora quer o rótulos É A gente fudeu a galera A gente acostumou mal a turma Porque a gente fez o rótulos E aí que a gente saiu da varanda gourmet Quando ele clica e tá eu e o Dani num estúdio Esse cara decepciona Vai ser aquela merda Mas o da comidas Posso falar O da comidas foi bom pra caralho Ninguém viu Eu achei que tu ia falar da cunha Não foi bom pra caralho o da comidas? Nossa eu ri pra caralho Pô volta pro vídeo Nem assisti esse Nem assisti esse Põe nesse agora Aqui O da comida A gente vai ficar vendo o da comida Porque não rendeu EMS do vídeo Vamos fazer o react É bom pra caralho da comidas Porra Você falou que o Thiago Leifert Come sanduichinho de atum Cortado Maravilhoso É bom pra caralho Thiago Leifert vê? Não vê Não vê Sabe quem vê? É uma boa pauta Quem vê o varanda? Vamos lá Se tiver qualquer um famoso Que tá assistindo agora esse vídeo Manda um whatsapp ou pra mim ou pro Dani Não, comenta no vídeo Comenta O cara não vai comentar Cusão, você é uma puta Não, não Porque vai pegar mal pra caralho Otaviano Costa É Porque a galera vai falar Você dá valor lá pros caras Lá Igual eu fiz a primeira música trans Lá não foi mal Foi ótima Vê se o Adinei divulgou Vê se o Felipe Neto divulgou Não divulgou Porque eu sou da outra turma Você é da outra turma? Ah galera, eu me considero da outra turma O que? Existe uma turma que é a Globo E o resto Como eu não sou dessa turma Sei quem faz É o João Vicente Uma música Nossa Genial Grammy Ele ganhou um Grammy Ele ganhou um Grammy É Tem nada a ver Mas ganhou um Grammy Aí como sou eu ou você Galera não vai dar mora Então Otaviano Costa Pode até estar assistindo Mas eu falo Não, é um ato falho Às vezes a gente devia fazer aqui no Varanda Um papo de segunda verão Boa Falar sobre essas É muito Posso falar? Isso daqui é muito papo de segunda verão Puta Não é? Na uma piscina É, mas os deles vão de verdade No museu da arte moderna do Rio É o maior bonito É o MC É, mas estão falando Vai ter gordão na praia assim Nunca me impediram Quem assiste o Varanda? Rapidinho Quem assiste o Varanda? Que eu sei Mítico já sumiu publicamente Fred e Desimpedidos Fred já falou que assim Mas aí assim Não, peraí Peraí, peraí Tô falando agora Pra mim é o meu famoso Gusta Gusta do caralho O Ale Oliveira, obviamente Vê? O Ye Ye O Ye Ye Mas aí a gente tá falando de É O cara famoso que veio O Gusta não vê que tu falou Não, não vê Família Família dança Tava fazendo tiktok Vai falando aí que eu vou falar Acho que acabou, galera Acabou, né? Viu uma vez Viu quando a gente falou dele Viu, um primeiro E o Rodrigo Faro também Thiago Leifer É legal Thiago Leifer é um cara que a gente ama Ele é muito ligado no internet Mas viu uma vez Mas ele não tem tempo Não, ele não fica vendo Ele viu dois minutos Então põe o título do vídeo Homenagem ao Thiago Leifer Pronto E eu amo ele, hein, você também Ele é muito legal Melhor apresentador do Brasil Eu também acho E um dos caras mais legais que tem De verdade Gosto Falando bem nas costas Falando bem nas costas Thiago Leifer tem, sabe o que o Thiago Leifer tem? Verdade Ele tem inteligência pra saber falar com um público diferente O cara morre O cara não pode falar do Thiago Leifer O Thiago Leifer vai falar um bagulho que eu acho dele O Thiago Leifer, acho que o pai dele, né? O pai dele trabalhou com TV Sim Então ele cresceu nesse lugar Imagina um almoço de 10 anos dele Ele O Faustão jovem O Faustão jovem Então ele aprendeu É isso Ele cresceu nesse rolê Então ele entendeu o bagulho, como é que é feito Então o que que acontece? Quando começa a ser o apresentador Ele já é macaco velho da parada E ele não é da lacração Porque o pai dele como era do comercial, se eu não me engano É uma parada assim Ele já é do business da TV Então ele entende o que dá certo, o que não dá E ele é um cara polido Ele é bom pra caralho Ele é um cara que queria muito Já muito Ele nem tá vendo, mas eu sou muito fã dele Levar os games pro esporte da Globo Ele é foda, cara E olha onde estão os games Eu sou muito fã Eu sou muito fã Desde a época do esporte No começo a gente fazia aquelas matérias lá do Pânico ficar na porta Ele chegava 5 e meia da manhã na Globo, velho, pra escrever Então o que eu... Imagina, era pra comer uma mina Não A gente descobre agora Cortou o filme Não pode botar isso? Não, imagina É uma homenagem, falando bem nas costas Não, mas eu tô falando bem Tá Ele comia uma mina Ele era solteiro Pode ser até a mina A mina dele trabalhava na Globo É Fátima Bernard Não pode comer mina agora Ninguém come mina Mas imagina a gente achando, olha, chegando a trabalhar Ou a mina ia comer ele, né? O foda é você Às vezes você se fodeu A mina ia comer o mino, o certo, né? Então, calma É mino Calma Às vezes você se fodeu Porque você falou que ele chegava às 5 e meia da manhã E tava uma olhadinha e falou Se chegava às 5 e meia da manhã Não sabia Ah, é? Então você falava que você ia... Você ia jogar poker O cara mentia Ele trabalha tanto que ele mentia ao contrário Não, eu vou jogar sinuca lá, caralho Tiagão, parabéns aí, sucesso Você tem um ano maravilhoso É bem pecado pro cara É como se fosse ali Arquivo confidencial É o melhor arquivo confidencial O cara não tá sabendo Não tá sabendo Ele nem vai ver Ele não vai ver Mas a primeira vez que eu vi ele ao vivo Ao vivo e a cores Foi quando eu fui gravar o Zona Mista Lá no Rio de Janeiro Na Sport TV E ele é um dos caras Juro por Deus Isso faz falta na televisão Porque ele é aquele cara Artista que tem crachá Sabe o artista que tem crachá? Sim É o cara que sabe Vamos ali comendo a Cidinha E a Cidinha é uma mina que Conhece todo mundo da equipe Conhece todo mundo da equipe Ele conhece a equipe Camarelo E ele é um cara que me deu umas boas-vindas Muito assim Eu falei Mano, parece que ele é meu brother esse cara Eu mal sabia que ele puxou meu tapete Imagina Ele queria ir pra RedeTV Ele queria ir pra RedeTV Foi ti O Thiago encontrei ele no aeroporto E ele amava o pânico Gosta até hoje Ele manda mensagem Ele falou Pô, escuta o programa todos os dias Beleza Depois disso fiz uma amizade Aí tem uma música que eu fiz pra ele Caraca, moleque Não, brincadeira Quem pegou, pegou Uma piadinha do Thiaguinho É... Thiaguinho Entendeu? Uma vez Teve um... O Tico que é um cara Que é brother da galera Ele faz uns eventos malucos Puta bêbado Eu fui numa, sei lá Inauguração de um bar aqui em São Paulo Tava o Caio Ribeiro O Thiago Leifer O Thiaguinho O Thiaguinho Thiaguinho E aí batemos um puta papo Eu falei Cara, esse cara é muito legal Eu falei, mano... Ele é muito legal Não, tipo, gente boa pra caramba Assim, é... Imagina ele dar unlike no vídeo Puto pra caramba Ele tá puto Agora, o que o Thiago fez... Agora parada Agora Cortes do Vilela Foi aqui, Cortes Ele foi gente bi Gente bi, né? Foi maravilhoso comigo Eu trabalhava em Florianópolis ainda Ele foi lá... Tipo, umas palestras pra televisão Assim, a gente era afiliada da Globo, né? Aí ele falou comigo A gente trocou uma ideia Dois anos depois eu tô na Globo Nada a ver com ele Você foi pra Globo? Eu trabalhei na Globo O que que você fez? Esporte TV, trabalhei na Esporte TV É ju... Ah, o cara tô louco O cara... E na verdade... Bom, Thiagão Fica aí a homenagem, tá bom? Escreve no comentário Homenagem pro Thiago Leifert Tipo o que tinha no Orkut Testemunho Cada um faz o testemunho Faz um... Os comentários tem que ser homenagem ao Thiago O Thiago, grande apresentador Adoro ele Que é do caralho Porque normalmente o cara vai ler O que que falaram de mim no vídeo Ele... A hora que ver Thiago Leifert Vai começar... Caralho, velho Caralho, galera... É, porque a primeira coisa que ele vai ver é o comentário Exato Só escreve coisa boa Mas escreve coisas mentirosas boas Também Uma vez eu encontrei o Thiago Era na rodoviária Ele não tava na rodoviária O Thiago tem uma... Talento gastronômico Pra mil folhas Faz o melhor mil folhas de São Paulo Queria me matar na Ponte Rio de Niterói e ele me salvou É, mas acho que é coisas mais assim Talentos que ninguém faz ideia que o Thiago Leifert tem Porque ele vai... Esse vídeo é pro Thiago Leifert ver Homenagem ao Thiagão Quem mais vê o Varanda Viver? Falando bem nas costas Ah, deixa eu aproveitar Thiago, você que tá vendo o vídeo pra primeira vez Assiste outros Assiste o Rótulos Você vai gostar do Rótulos Boa Quer ver o que ele chama a gente Dá uma... Como chama? Maratonada Puta, você é o brinco, cara Vê o vídeo aí Vê o que você quiser Assim tá bom demais Hebert Viana Não assiste, cara Por que o Hebert Viana assiste? Acho que ele assiste umas paradas de poesia É Argentina Poesia Argentina Puta, que pariu Você tem? O que o famoso vê no YouTube Caralho É bom Muito Cone a luz dele Exato E em letra ainda Não tem uma poesia Os caras com gaita da gente Puta, você é muito bom, velho Como que você foi achar isso? Caralho E eu imagino ele Sim, é bom, hein? Tomando um vinho assim Poesia Pablo Aznar E aí é um... E é um... Violão 12 cordas Violão 12 cordas 36 views 9 anos atrás Sabe? Quem mais? Quem mais você acha que vê o Varanda? Vai falando aí O Dinho Ouro Preto... Nem fuda O Dinho Ouro Preto vê Documentário do Led Zeppelin Ruim pra caralho Chato, é É É um documentário que surgiu agora há 2 anos O Dinho tá puto com a gente Croma, ficou puto E nem fica O Dinho gosta dessa coisa Documentário do Led Zeppelin E ruim Meio preto e branco É um cara do Cifra Club ensinando um solo Ele não vai tocar o solo, mas ele fica vendo Ah, cara, sabe o que é o Piro? Nada a ver Desculpa, Maconha Você já viu Você já viu As lives do Ed Mota Maravilhosa Cara Tipo... Ele vira uma abelha Maravilhoso Sério? Muito bom Meu, é uma coisa muito psicóloga Mostra aí um pouquinho É muito bom Eu devo ter alguma coisa gravada O Ed Mota tá pedindo socorro há muito tempo Meu Deus do céu A live dele é maravilhosa Calma, aí tem umas tretas Olha que a internet ficou É tipo, corte da live do Ed Mota Rolou uma treta recente Será que o futuro daqui a 20 anos é o cortes do Tik Tok? Isso ia ser genial Canal de 3 segundos O cara dançou Vai se tratar Vai se tratar Acabou Cortes do Tik Tok Assim, eu acho que toda a galera da internet Fala os nomes e eu vou te falar Quer ver uns casos? Não, eu também queria ouvir Mas assim Márcio Garcia Não vê, mas essa galera não vê Quem vê é o mítico Quem vê é a galera O Monark vê Monark vê Monark vê Não vê Não vê mesmo Monark tá vendo negócio de game Monark só vê coisa de maconha Mas ele vê, caiu um vídeo Cannabidiol, aprenda a fazer É isso Tata Werneck, tua amiga Não vê Aí é sacanagem Aí é sacanagem A Tata não vê absolutamente nada Os Barbixas assiste 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 Não os Barbixas O Daniel só O Daniel Só os caras falam Ah, não sei Humilha É, não é teatral Tá de chale né É, eles ficam de chale tomando licor Não assistem O Daniel é meu amigo O Daniel assiste O Daniel assiste por mim E aí gosta do Dani por mim Ah, sabe quem é o maior fã do Varanda Gourmet? Hã? Vitor Sá Ah, mas porra Tá falando famoso, caralho Ah, desculpa Mas a gente tá falando de famoso Já falamos Já fiz essa piada aí Vamos botar pessoas nonsense que assistem Ou você puder Felipe Massa assiste o Varanda Gourmet CETESSA Eu acho que o Felipe Massa assiste CETESSA Sabe por quê? Ele já mandou pro Rubinho O Rubinho deu uma olhada e falou Sabe qual é a minha teoria? Minha teoria é o seguinte Os caras que correram pra caralho Foram esportistas E agora tão meio a toa Claudinei Quirino Tá assistindo É porque esses caras Esses caras Uns caras do vôlei Felipe Massa trabalha Eu sei Alguém do vôlei assiste a gente Sabe? Que é da seleção Mas ele não é conhecido Bruninho do vôlei Luccarelli Luccarelli assiste Não, o Luccarelli parece ser um pouco mais Bruninho não assiste Bruninho tá comendo mulher pra caralho Puta, um goleiro que tá Sabe uns caras que tá jogando na Itália Assim, salão Ah, esse cara assiste Futebol É o salão do Napoli Isso É brasileiro, foi pra lá Tá com saudade do Brasil Aí ele cai nos... Sim, sim Eu acho que a Anitta assiste Ela vê no Instagram quando a gente posta É verdade E fala, adoro vocês, amigos Não vê o vídeo Não vê o vídeo A Tatá nem vê o Instagram É A Tatá fica só se vendo Eu acho Crítica, hein? Foi pesado Agora a gente chegou a uma conclusão assim Que ninguém que tá fazendo novela na Globo assiste a gente Ninguém que... Ó, vou falar não Por que que eu falei da Tatá? Ninguém que tá fazendo sucesso na Globo vê a gente Ninguém que tá fazendo muito sucesso vê a gente Vê a gente Não, não, tem Sucesso na Globo não vê Não Não pode ver Por quê? Porque pega mal pra turminha É chato O Tunico Pereira gostaria desse programa? Porque eu sei que ele não viu Não 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 Sabe quem viria o programa e gostaria? Vamos lá, quem assiste... Quem que você falou? Flávio Rico Não Suspense Quem assistiria o programa e daria risada? Vamos lá Acho que aí é um... Um outro... Um outro lugar O Thiago Thiago Olapha ia gostar, eu acho É, eu vi lá, eu vi no Instagram, me segue Ah, o Minotti César Menotti V Minotti César Menotti V? Grande abraço V conhece Gente boa Viu três Mas viu Fez o trote pra ele Viu um trote e tal Rafinha Bastos Rafinha V Rafinha V E a Vivi, a mulher dele gosta mais dele Danilo V Danilo V Ah, ele deve V Puta, juntando Rafinha e Danilo Murilo Couto Ah, Murilo Couto V Mas aí eu considero o brother nosso, entendeu? Tô falando assim Que a gente não imagina se tipo Raul Gil não vê Raul Gil não vê YouTube É, Raul Gil tá puto com YouTube, inclusive Sabe quem? A Maísa A Maísa V A Maísa V A Maísa V A Maísa V, já falou que vê Porque o namorado dela ama a gente É Ela vê no namorado Mas vê, mas vê Mas tá bom O Whindersson V, viu dois Mas vê Essa galera da internet V, Ratinho V Ratinho V? Já viu Já, já que ele comentou Pô, do cara Cara, inventa Que a gente sacaneou ele uma vez com o Otávio Mesquita O Otávio, lá na casa dele A gente fez de trote e tal Eu nem lembro Tu não lembra? A gente ligou Porchá deve ter visto Porchá V, porque ele vê tuas coisas Ah, deixa quieto Aí, aí Aí foi babaca Resgatou a treta, hein Resgatou ela Vilela Cortes do Vilela Vilela V também Vilela V Abraço pro Vilela Sabe o que eu achei muito engraçado A gente fala... Glória Maria ia gostar desse programa Glória Maria, eu pensei nela Ela ia gostar, ela não viu Ela ia gostar Ela ia gostar Ela ia gostar Fátima Bernardes ia gostar Quer ver? Como chamar uma mina que é do vôlei que foi pra band Porra? Segarai Não, Fabi Não, apresentadora Na verdade ela nem do vôlei, acho que ela é do índice Porra, tá fácil, hein Tá fácil essa imaginação do Daniel Você sabe quem é, né? Nem é mulher, é um cara É tipo Sheila Schmidt, sabe? Tem um nome assim Maurem Maggi Glenda Kozlovski Puta que parada, ela era do bodyboarding É Ela não era do vôlei, né? Mas acho que ela jogava vôlei na praia depois que ela surpava Glenda ia gostar do programa A Glenda ia gostar Pô, irmão, vocês fazem um negócio radical Gilmelândia Porra, Gilmelândia Gilmelândia Não, porra, assistiu Ela é fã do Morgado, ela pode ser fã nossa É mesmo? Foi zaça Tem dois nomes bons aqui, tipo Pericles e Felipe Tito Tito viu Tito já viu Ah, Léo Picom Vê pra caralho Caíto da Chili Beans Do Shark Tank Vê É boa Caíto do caralho Caio Cassio já viu É? Já viu Caião E será que ele tava ali, a Grazi tava do lado e viu também? Ah, amor, vamos ver o assunto Hummm Sei que separaram agora, mas pode ter rolado Não Acho que na época que ele tava com a Grazi, ele não viu Ah, porque ele tinha Tava curtindo muito Tava indo pra Campos do Jordão comer pamonha Encontrei o Felipe Tito O Felipe Tito, é... assiste pra caralho Porque ele sabe dos trotes Real, real O Caio Cassio, eu já fiz balada com o Caio Cassio E... Tinha muito diferente, né? Não, mas nessa época tava solteiro, né? O Caio Cassio me decepcionou muito na balada Por quê? Ah, sei lá, tipo, achei que ele... Pô, né? Não consegue ficar pegando, gente? Não, pega Não, mas ele tá de boa Não Não Você não tá entendendo Você não tá entendendo Eu entendi já É, quem sabe sabe e quem conhece, conhece Pega Então vamos terminar com essa? Vamos lá Vai lá Quem sabe sabe Quem conhece, conhece Mas não me amole com esse papo de obedece Obedeci você Cara, não tem música Não tem música Não tem música